O que te vive sem me deixar, se dizer com você, me poupar, se entregar, me repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, me visitar Sorrindo em coro e somar, visitar, viver em ti O que te vive sem me deixar, se dizer com você, me poupar, se entregar, me repartir